Basicamente, se a China desacelerar, vamos ver uma grande mudança de pressão de queda sobre as commodities industriais. John Pethes, economista sênior do Banco Mundial. Nosso convidado de hoje é o principal autor do relatório do mercado de commodities do Banco Mundial. John, o que te faz pensar que a recuperação do preço do petróleo vai ser mais moderada do que as fortes quedas anteriores? Essa é uma pergunta muito boa. Só para citar alguns números da situação do petróleo, a perspectiva em 2015 para os preços era de uma média de 51 dólares por barril. E nossa média para 2016 é de cerca de 37 dólares por barril. No momento, os preços do petróleo estão oscilando em torno dos 30 dólares por barril. E para que alcancem a média de 37 dólares, será preciso alguma recuperação ao longo do ano. Nós esperamos alguma recuperação este ano. Mas ela deve ocorrer principalmente no final do quarto trimestre, e não no primeiro e segundo trimestres. Sua pergunta a respeito de uma recessão moderada, em comparação com as outras áreas, é que tivemos problemas com a oferta e com a demanda. Todos os principais índices de preços de commodities devem cair em 2016, em parte por causa do persistente excesso de oferta. Os mercados emergentes têm sido a principal fonte de demanda por commodities. Portanto, como o crescimento mais fraco dessas economias vai continuar afetando os preços? Vamos começar com a China, que é uma economia muito importante. O país tem sido o principal motor da demanda por algumas commodities. Nós temos que considerar as commodities em que a China tem desempenhado um papel importante. E se tratando de metais, a China aumentou o consumo consideravelmente ao longo dos últimos 20 anos. Basicamente, se a China desacelerar, vamos ver uma grande mudança de pressão de queda sobre as commodities industriais. que incluem metais e energia. Segundo nossa previsão, as economias emergentes e em desenvolvimento devem acelerar em 2016 para 4% dos 3,3% registrados em 2015, e para 4,7% em 2017. Fato é que reduzimos a previsão de crescimento, mas ainda esperamos uma recuperação considerável nas economias emergentes. O grande risco é se essa recuperação não se materializar, mas nós esperamos alguma alta no preço do petróleo durante o segundo semestre deste ano, porque esperamos que a taxa de crescimento das economias emergentes acelere. Se isso não se materializar, nós teremos mais problemas com os preços das commodities. Os países exportadores estão, sem dúvida, sentindo os efeitos dos preços mais baixos das commodities. Mas os países importadores podem se beneficiar disso no longo prazo. Considerando o corte da previsão de preço de 80% das principais commodities pelo Banco Mundial, qual é a possibilidade de um crescimento sustentado para os importadores? A resposta simples e curta à sua pergunta é que os países exportadores serão afetados negativamente. Os países importadores estão se beneficiando com os preços baixos das commodities. Mas se eles saírem por causa de um choque de oferta, ou de melhores tecnologias e políticas macroeconômicas nos países produtores, isso será uma boa notícia e os países importadores vão se beneficiar muito. Agora, o problema é que se os preços baixos refletirem a fraca demanda, como vimos no relatório para os preços do petróleo, a notícia não será boa para os países importadores, porque, de certa forma, eles são a causa dos preços mais baixos. A situação é como o paradoxo do ovo e a galinha. Mais uma vez, a recente pressão de queda sobre os preços da energia tem mais a ver com fatores de demanda, e por isso estamos destacando a questão de que os preços das commodities vão se recuperar. O aumento do crescimento das economias emergentes e em desenvolvimento vai se materializar. Os baixos preços das commodities e o crescimento lento são fatores importantes, especialmente na fase atual. Obrigado, John. Obrigado pela audiência e continuem conectados à Ducascope TV para mais atualizações. Até mais!